Bom dia pessoal, sejam todos bem-vindos aqui no canal. Eu estava lendo alguns comentários recentes e eu percebi muita gente preocupada com a questão da Cplp, uns que já estão com o título da Cplp um pouco chateados por conta das informações que vem surgindo a respeito de trabalhar nos transportes internacionais. Mas começou a surgir a notícia de que pessoas com o título da Cplp não poderiam sair a trabalho fora de Portugal, nem a passeio nem a trabalho. Então o que acontece? Basicamente os motoristas de pesados de cargas de internacional é cargas de Portugal para outros países. Então muitos colegas que pegaram o título da Cplp falaram, mas se for assim então não podemos trabalhar no transporte internacional. Muitos colegas já trocaram cartas, já receberam a carta de condução, estão fazendo o curso CAM, estão terminando o curso CAM, já logo estarão aptos em termos de carta, curso CAM, cartão do tacógrafo, mas tem esse impasse da Cplp. Eu percebi o pessoal um pouco revoltado. Antes de mais nada, para você que está chegando pela primeira vez aqui no canal, muito prazer, eu me chamo Márcio, mostro a minha rotina, a rotina do meu trabalho nos transportes aqui pela Europa, passo algumas dicas e informações para quem também tem o interesse em trabalhar nos transportes em Portugal. O que acontece? Quando esse título da Cplp surgiu lá em meados de março, né, começou, entrou em vigor, na verdade, quando ele entrou em vigor, em março, o título da Cplp, muitos canais divulgaram, canais de advogados, então, dizendo que os direitos seriam iguais às pessoas que tinham o cartão, né, o título de residência em forma de cartão. Eu fiz um vídeo naquela altura, expliquei, falei, olha, vamos ter um pouco de paciência, um pouco de calma para ver como é que vai ser. Passou um mês, começou a surgir essas notícias de que com o título da Cplp não seria possível sair do espaço português, né, sair do território português. Aqueles mesmos advogados que faziam vídeos dizendo que eram igual, né, tudo igual, começaram já a mudar um pouco o discurso, mas isso também é natural, por quê? As leis se alteram, pessoal, então, às vezes, quem tem canal solta um vídeo falando a respeito de alguma coisa, aí daqui a um tempo as coisas mudam, estão sempre em constante mudança, ah, mas você falou isso em tal vídeo, tal, 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 mas isso é natural, né, às vezes você, é o momento, o momento é aquele, a notícia do momento é aquela, depois, é, as notícias vão se alterando, então você tem que atualizar vídeo a vídeo conforme surge, então, hoje em dia os advogados já dizem o contrário, os advogados já dizem de que realmente com o título da Cplp não é viável sair fora de Portugal. O que acontece, pessoal, é, tá partido das empresas negar os profissionais, negar a contratação de profissionais com o título da Cplp. Alguns colegas me relataram, né, que procuraram trabalho nessas empresas de transporte internacional e as empresas começaram a informar de que não estariam aceitando profissionais para trabalhar no internacional com o título da Cplp. Aceitavam para o transporte nacional, né, que é a modalidade, o que é transporte nacional? É a modalidade de transporte somente dentro de Portugal. Então, algumas empresas têm todas as modalidades, que é nacional, ibérico e internacional, então, é, o camarada com a Cplp, ele pode trabalhar no nacional, ele não pode trabalhar nem no ibérico, nem no internacional. Algumas empresas só têm a modalidade de internacional, então, é, para essas empresas que só têm a modalidade internacional, nem há possibilidade de contratação. Então, assim, é, isso são relatos de colegas que já fizeram o processo de troca de carta, já estão com o CAN na mão, já estão com a documentação básica para o motorista. E falaram, Márcio, com o título da Cplp, algumas empresas, as poucas empresas que eu procurei, disseram que não contratavam com o título da Cplp. Agora, a gente tem que fazer uma reflexão do seguinte, quando surgiu a notícia do título da Cplp, eu, logo que eu fiz o vídeo, eu falei sobre ter calma, tal, alguns, né, que eu falei assim, ó, vamos esperar para ver se os direitos, tudo que dá direito, né, o título de residência, será igual, o da Cplp será igual para quem tem o título de residência convencional, né, em forma de cartão. Aí, muita gente, não, você está completamente errado, não sei o quê, não sei o quê, dá direito sim, que eu vi no canal do Dr. X, Y, né, e depois, é, estamos nesse impasse, alguns meses depois, após entrar em vigor o título da Cplp, estamos, é, nesse impasse. O que é, o que eu sugeri na época, eu até mesmo, eu falei assim, para alguns colegas, quem tinha manifestação interesse, feita recentemente, valia a pena pegar o título da Cplp. Agora, estou vendo o movimento da galera um pouco revoltada, né, pessoas que pegaram o título da Cplp, é, dizendo, pô, esse título da Cplp é uma furada, não dá direito a, a trabalhar no internacional, não dá direito a isso, aquilo. Aí, você me pergunta, Márcio, é uma furada o título da Cplp? Não, de jeito nenhum. É, o problema é que, cada um tem que analisar o seu contexto. Eu, quando começou a entrar em vigor o título da Cplp, eu indiquei alguns colegas que falaram, que pensassem o seguinte, olha, se você, se você tem sua manifestação de interesse, feita há mais de um ano, um ano e meio, dois anos, que é o tempo de espera, né, para quem tinha manifestação de interesse, conseguir o seu título de residência, eu falei, não vale a pena pegar o título da Cplp. Para quem vale a pena pegar o título da Cplp? Para quem acabou de chegar em Portugal. Então, foi uma furada? Não. Tem colegas aqui no canal mesmo, que chegaram há um mês e pouco, há dois meses, colegas que estão em Portugal há oito meses, já fizeram a troca de carta, né, já estão com, já estão terminando o curso CAM. Então, para esses colegas, valeu a pena, por quê? Se eles tivessem ficado só com a manifestação de interesse, sabe-se lá quando eles teriam o título de residência. Demoraria aí pelo menos, mais aí, se estão há oito meses, há seis meses em Portugal, iria demorar pelo menos mais um ano e meio, né, que era o prazo, que ainda é o prazo para quem tem manifestação de interesse. O SEF parou de chamar a galera da manifestação de interesse? Não. O SEF ainda está chamando. Inclusive, pessoas que eu conheço, foi recentemente no SEF, passaram na entrevista e o cartão chegou. Então, o SEF continua chamando o pessoal que tem manifestação de interesse feita e quem tem manifestação e quer optar pelo CPLP, pega a CPLP. O problema é o seguinte, uma vez que você optou pela CPLP, todos sabem que a manifestação é cancelada, então você não pode mais voltar atrás, você não pode mais participar do processo original de título de residência. Então, eu expliquei, pessoal, quem tem aí já mais de um ano de manifestação feita, um ano e tal, né, não pega o título da CPLP porque você já está quase para ser chamado, né. E foi o que muitos fizeram, muitos que tinham aí manifestação de interesse há mais de um ano, um ano e três meses, um ano e quatro, um ano e seis meses, né, optaram por esperar ainda para passar no SEF para poder obter o cartão. E aí eu vi pessoas que tinham aí manifestação de interesse nesse prazo também optando pela CPLP porque foram levados, né, pelas informações que surgiram que realmente ia ter os mesmos direitos. Porque quando entrou em vigor, todos os portais de notícia, né, do SEF, dos governos, eram, davam como certo que os direitos seriam iguais. Mas a gente tem sempre que ter um pé atrás. Mais uma vez, foi uma furada? Pô, eu vi comentários do tipo assim, pô, Márcio, eu me senti apunhalado, eu me senti traído porque eu pensei que estava pegando um documento válido, certo. O documento é válido, pessoal. Os colegas estão aí com as cartas de condução já na mão, já fazendo o curso CAM, tudo certinho, né? Isso é de verdade. Só o único impasse momentâneo é essa questão do internacional. Como isso vai ser resolvido? Ainda não sei. Direto mandam pra mim perguntando como é que está essa situação. A questão é que está partindo das empresas não quererem contratar profissionais que só que têm o título da CPLP. Então, mas ainda é válido pra quem chegou. Você tem que fazer uma análise do seguinte. Quem vai chegar, né? Muitos que estão vindo com o visto de procuro-trabalho, me parece que estão sendo quase que obrigados a pegar o título da CPLP. No início, uns estavam vindo com agendamento no CEF, mas os últimos que eu tenho visto que chegaram no país tiveram que pegar o título da CPLP. Ainda assim é válido, porque se você pensar na modalidade antiga, né? De se legalizar, que é a via manifestação de interesse, é dois anos. Então, você tem que ter um... Ah, mas eu não quero o título da CPLP, Márcio. Mas olha, pro momento é melhor que nada. É melhor você, que acabou de chegar em Portugal, tem aí 15 dias, um mês, dois meses, pegar o título da CPLP e conseguir trocar a carta de condução do que se você tivesse que esperar, fazer manifestação de interesse, esperar dois anos pra poder ter o título de residência e aí sim poder trocar a sua carta de condução. Então, a análise que eu faço sobre todo esse contexto da CPLP é se você está recente em Portugal, recém-chegado em Portugal, vale a pena pegar o título da CPLP. Quem tinha ou tem mais de um ano de manifestação de interesse, não vale a pena pegar. No meu modo de ver, não vale a pena pegar. Ah, Márcio, mas se eu não pegar o título da CPLP, pode ser que ainda demore uns seis meses ou mais pra eu pegar meu título de residência. É um risco que você corre. Os que estão mais revoltados, eu percebo que é essa galera que se encaixa nessa questão. Que tinham aí um ano e três meses, um ano e quatro meses de manifestação feita e pegaram o título da CPLP. Quem chegou recentemente, pegou o título e trocou a carta, está felizão da vida, né? Estão felizes. Todos que têm menos aí de oito meses de Portugal, e eu conheço várias pessoas que estão nessa situação, que têm menos de oito meses de Portugal, estão super mega felizes, porque já trocaram a carta, já estão com o curso CAM. Então, assim, você vai poder exercer a profissão de motorista, sim. Talvez não na modalidade internacional, mas vai poder trabalhar no nacional, tanto com autocarros, que são os ônibus, como caminhões. Aí vamos esperar pra ver como será a questão do... Como é que vai ficar, né? Esse título de residência da CPLP. Está partindo das empresas, né? Começou a partir das empresas. Então, quem vai começar a passar esse feedback, se vai poder ou não andar fora, é as próprias empresas. Porque uma empresa, se ela te contratar, você tendo o título da CPLP e você for contratado pra trabalhar no internacional, ela sabendo que o seu título é da CPLP, ela tem que se responsabilizar por qualquer coisa que venha a acontecer. Então, vamos esperar pra ver. Eu resolvi fazer esse vídeo aqui por conta da quantidade de comentários, tanto aqui no canal, como lá no Instagram. Pessoal muito na dúvida, pessoal chateado, muitas pessoas chateadas. Eu entendo, eu compreendo, né? Eu compreendo tudo. Eu sou sempre da opinião que tem que ter sempre cautela, um pé atrás. Toda vez que surge uma nova informação na lei quanto à imigração, né? Que favoreça os imigrantes, eu digo que a gente sempre tem que esperar e ter paciência, né? Pra ver como que a coisa se desenrola. Não sai correndo já pra fazer. Mas esse vídeo é pra tentar passar um panorama pra quem é o seguinte. Não é uma furada, né? O título da CPLP, ele tá muito bom pra quem chegou há pouco tempo em Portugal. Tá muito válido. Se você vai chegar em Portugal e tiver a possibilidade de pegar o título da CPLP, pegue. Pegue porque, nesses casos, vale a pena porque você encurta o processo de troca de carta de condução e essas coisas. Aqui no canal, quem acompanha, sabe que eu falo com o público do transporte. Pra nós, do transporte, o título da CPLP é válido, sim. É uma boa. Mas, pra quem já tinha, já tava a esperar um bom tempo com manifestação, talvez a mudança não foi tão boa. Vamos entender bem os processos pra gente não se frustrar, não se revoltar. Às vezes eu recebo comentário um pouco mal criado, alguns colegas parecem que não entendem bem o que eu falo aqui e aí mandam comentário dizendo que eu não expliquei tal coisa. Aí eu tô até saindo um pouco do assunto, mas é que eu preciso explicar isso. Pessoal, cada vídeo tem um tema, né? Então, às vezes, hoje aqui eu tô falando sobre o título da CPLP pra motoristas. Aí o camarada me pergunta sobre por que eu não falei dos valores de salário do motorista nacional, já que o motorista da CPLP vai ter que fazer nacional. Pessoal, cada assunto é um vídeo. Não pode misturar, não pode misturar o mar com outra coisa, né? Cada assunto é um vídeo. Cada tema é um vídeo. Não dá pra misturar vários temas. Então, às vezes, os colegas estão tão, assim, um pouco frustrados e acabam que descontam nos comentários. Então, vamos entender bem os vídeos, os temas, pra gente não entrar nesse embate. Ok, pessoal? Espero que tenham curtido. Deixa um like no vídeo. Se você não for inscrito no canal, mas gosta dos conteúdos sobre caminhões, gosta de assuntos de transporte, tudo aqui sobre transporte aqui pela Europa, se inscreva no canal. Se você acompanha o canal há um certo tempo, considere virar membro, entrar para o clube de membros, ajude o canal a continuar trazendo conteúdos como esse. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço. Até o próximo vídeo.